Bom dia a todos. Antes da gente entrar no nosso tema, quero parabenizar a todos os pais, biológicos ou não biológicos, porque ser pai é uma grande missão aqui na Terra. É dar oportunidade a um Espírito de poder reencarnar e conduzir esse Filho de Deus durante uma encarnação. Então é uma missão muito importante e não importa, é de tamanha importância, que não importa se é biológico ou não biológico esse pai, porque pai é aquele que conduz, principalmente. Porque conduzir é muito difícil. Conduzir durante toda uma existência, ajudar aquele Espírito que está ali naquele instante, nas suas dificuldades, tentando vencer, não é algo fácil de ser feito. Então parabéns a todos. A minha gratidão, porque eu estou aqui, porque uma alma, duas almas decidiram me dar a oportunidade. e eu sempre falo que não tem nada que possa pagar isso, nada. Não importa quem foi o pai, quem foi a mãe, esta é uma dívida que a gente tem até o fim da nossa vida e que a gente tem que olhar mais pelos nossos pais, porque os pais estão muito largados no século XXI, os pais, de uma forma geral. O idoso no contexto social é visto pela maioria das pessoas como um estorvo, mas nós devemos a nossa vida a eles e temos que dar dignidade, cuidados até o final e que a gente não se esqueça disso. Diante disso, voltando à mensagem inicial, que eu gosto muito de Emmanuel, Emmanuel é uma literatura difícil, profunda, porque ele tem uma linguagem de síntese, mas a gente, por mais que não compreenda totalmente a mensagem de Emmanuel, mas a gente sempre fica com alguma coisa dela. Então esse contexto de salvação que Emmanuel colocou, que foi retratado, ele pegou um trecho de uma carta, de uma epístola de Paulo aos Coríntios, é importante a gente contextualizar, Coríntios era uma cidade economicamente próspera, de muito dinheiro, ali reinava o hedonismo, o materialismo. E olha que interessante Paulo de Tarso colocar, que a nossa salvação está inserida no aqui e agora. Então é importante a gente pensar uma coisa, é no agora, nesse momento que a gente tem que operar. Todos nós somos aqui espíritos endividados, todos nós temos erros. Se a gente for esperar a santidade para poder fazer alguma coisa na obra, em prol da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos fazer nem tão cedo. Então é preciso se auto-perdoar, arregaçar as mangas e fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Amar acima de todas as coisas. O mundo está precisando de amor, é isso que o mundo está precisando. Vejo com constância, tenho falado isso, quanto que os religiosos, de uma forma geral, e os espíritas estão inseridos, quanto que a gente está se decladeando nas redes sociais por causa de política, religião e ideologias. É hora de se amar. Acima de tudo, nós viemos aqui amar. Nós não viemos aqui julgar comportamento de ninguém, porque nós não temos bagagem moral para fazer isso. Como eu disse, nós somos espíritos que viemos errando em várias encarnações. Portanto, nós não temos moral para corrigir ninguém. Viver o Evangelho do Cristo não é degladiar fisicamente ou verbalmente nas redes sociais ou na sociedade, mas é viver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade. Deixa que cada um dê conta dos seus erros e dos seus acertos. Nós não viemos aqui fazer isso. Ok? A nossa conversa dessa manhã é sobre uma personagem do Evangelho que vamos encontrar referência somente no Evangelho de Lucas, principalmente no Evangelho de Lucas, e, principalmente, nós vamos encontrar subsídios dados para aprofundar nas tradições espirituais pela literatura do Espírito Humberto de Campo em Boa Nova, se não me engano, no capítulo 15, mas daqui a pouco eu confio. Então, nessa manhã, a gente vai fazer algumas reflexões em cima dessa personagem para a gente ver a importância da nossa vivência do Evangelho. Se a gente quer modificar o mundo, que começamos, que possamos começar por nós mesmos a viver a mensagem de Cristo entre nós. Esse é o desafio. A primeira passagem de Lucas, onde nós vamos encontrar referência sobre Joana de Cusa em Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Eu vou ler o capítulo 8, de versículo de 1 a 3, tá bom? E vou tecer alguns comentários se julgar necessário. Então, diz lá, Lucas, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades povoadas, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele. Quem são os doze? Seus doze apóstolos estavam com ele. E também, olha aí a importância, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, como Maria, chamada Madalena, Maria de Magdala, Maria Madalena, é a mesma pessoa, de quem havia saído sete demônios. Quem sabe um dia a gente refaz essa palestra de Maria de Magdala, que também tem um conteúdo importantíssimo para todos nós que precisamos vivenciar a caridade e entender que essa mulher, como Paulo de Tarso, que foi citado na mensagem do Emmanuel, eles saíram do zero ao infinito. Por quê? Porque conseguiram se auto-perdoar e viveram a mensagem de Jesus até o fim de suas vidas. Viveram, viveram, não só divulgaram, mas viveram. Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras, essas mulheres, ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Então, nessa passagem, a gente sabe que Joana de Cusa era mulher de um procurador de Herodes Antipas, que era governador naquela época da Palestina. Então, é importante a gente entender que a gente vai encontrar maior referência no livro de Humberto de Campos. Susana, a gente não sabe nada dela. A única coisa que sabe é que a tradução do nome dela significa rosas, mas não sabe nada sobre essa mulher. Nada. Nada foi falado dali para frente dela, nem as tradições espirituais, nada foi trago para nós que pudéssemos explorar mais os trabalhos dela. É importante entender que nosso Senhor Jesus Cristo vivia da caridade dessas pessoas, dessas mulheres que cuidavam dele e dos seus apóstolos, principalmente dele. Então, com certeza, nosso Senhor Jesus Cristo é extremamente grato e é importante a gente ver como ele valorizava as mulheres. Ele valorizava as mulheres num ano, num período, num contexto em que as mulheres tinham pouquíssimo valor na sociedade. Então, Jesus, dito por alguns, que ele foi o primeiro feminista, no sentido no sentido que foi o primeiro a dar valor a nós, mulheres. Então, é importante a gente ver isso como Jesus já pregava a igualdade naquele tempo. A importância para a gente tentar viver isso, que hoje está tendo muito feminicídio. Então, é muito importante a gente chamar a atenção disso tudo, porque viver o Evangelho de Jesus não é fazer julgamento, mas é amar incondicionalmente. e depois nós vamos encontrar nova referência no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 10, que eu também vou ler e vou tecer comentários. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, então isso já foi após a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas e acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui mais, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou ainda estando na Galiléia. Então aquelas duas almas ali lembraram a elas que Jesus já havia dito que ele ia ressuscitar. Dizendo, convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então Jesus já havia profetizado que aconteceria isso. E lembram-se das suas palavras e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. Por que aos onze? porque Judas que havia cometido o engano ele havia se enforcado se suicidado então agora só havia onze. Quem sabe hoje em dia também eu faço de novo a palestra de Judas que é muito bonita. Aí a gente vai ver um não julgamento embutido também. E eram quem eram as mulheres? Maria de Magdala ou Maria Madalena Joana e Maria mãe de Tiagos e as outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos. A Maria que mãe de Tiago é do Tiago menor que é a Maria de Alfeu. Então é interessante as mulheres novamente à procura de nosso Senhor Jesus Cristo iam lá para cuidar do corpo para embalsamar era o costume preparo do corpo para que fosse então só depois sofresse a decomposição. Então é muito interessante essas colocações e é em cima disso que agora pela manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre Joana de Cusa mais Joana de Cusa narrada pelas tradições espirituais no livro Boa Nova de Humberto de Campos que o capítulo que eu falei que eu ia confirmar com vocês é o 15 mesmo. É importante a gente ver logo na introdução desse livro Boa Nova vai falar sobre as tradições espirituais ele lá diz para nós que são narrativas contadas no mundo espiritual com o intuito de aprofundar ou levantar ou levar as reflexões outras sobre os ensinamentos de Jesus então livro Boa Nova psicografia de Chico Xavier que é um médium que a gente não pode é irretocável né exerceu a mediunidade aqui na terra de forma irretocável então vamos lá ver o que as tradições espirituais vão falar sobre Joana de Cusa eu vou pedir agora a vocês que eu vou fazer uma leitura leve mas vez por outra eu vou parar e vou fazer comentários então eu peço vocês que fiquem ligados para que a gente possa aproveitar até o final as lições que são dadas pelas tradições espirituais diz lá Humberto de Campos entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago lago de Genezaré o mar de Tiberias era tudo a mesma coisa era um lago de água doce mas pelo seu volume muitos achavam e titulavam ele como mar achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter da mais alta colocadas na sociedade de Cafarnaum tratava-se de Joana consorte de Cusa intendente de Antipas na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores Joana Joana possuía verdadeira fé 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 é diferente de acreditar acreditar é dar crédito a alguma coisa é algo temporário a fé é real a fé mesmo a fé te leva para o atemporal a fé é algo que você sente ela vai além da razão você sabe ela está aqui dentro de você você tem certeza absoluta não é algo que você acredita e daqui a pouco você não crer mais a fé você tem certeza absoluta e Joana era dessas mulheres que possuía verdadeira fé contudo contudo não conseguiu forrar-se as amarguras domésticas porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do evangelho então a provação de Joana era na vida afetiva conjugal nós somos assim às vezes a gente tem algumas encarnações em que a gente é próspero financeiramente mas emocionalmente a gente está em provação outras encarnações às vezes a gente vem próspero emocionalmente mas carente financeiramente a vida é assim até que a gente consegue superar e aos poucos a gente vai saindo dos ciclos reencarnatórios de dor mas a gente sai dos ciclos reencarnatórios de dor através do amor que é o que a gente vai ver aqui essa manhã a gente não sai degladiando a gente não sai acusando a gente não sai no processo do desamor mas a gente sai no processo do amor e continua a narrativa falando sobre Cusa o intendente de Antipas ele repartia as suas preferências religiosas ora com os interesses da comunidade judaica ora com os deuses romanos o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa mas Jesus dizia o que não se pode servir a dois senhores não se pode servir a Deus ou a mamão porque ora agradamos a um e se agradamos a um desagradamos ao outro Jesus afirma isso numa passagem é afirmativa de Jesus dizendo que nós temos que escolher o que nós desejamos servir aos valores temporais que a trace o ferrugem corrompe que vão levar ou se a gente deseja servir aquilo que é atemporal que nada vai modificar porque é eterno e pode nos conduzir com segurança na senda da evolução do espírito imortal mas parece que Cusa estava interessado em vida fácil política rendosa poder poder econômico poder de autoridade e aí ora ele pendia para as religiões para a religião judaica ora ele pendia para a romana dependia de onde estavam seus interesses pessoais que como está lá no livro dos espíritos é por ali que a gente pode ver a presença dos vícios morais ainda num homem Joana confessou ao mestre os seus temores suas lutas e desgosto no ambiente doméstico expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre elas e o companheiro e Jesus o meio rabone o nosso modelo e guia cheio de carinho de amor e de atenção após ouvir a longa exposição Jesus lhe ponderou Joana só há um Deus que é nosso pai e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor todos os templos da terra são de pedra eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens quando o templo de Deus viver dentro de nós nós não vamos levantar as palavras de forma violenta quanto o nosso próximo porque nós sabemos como uma um cumprimento hinduísta que diz namastê que o Deus que habita em mim saúdo Deus que habita em você nós vamos saber que a presença divina está no irmão como eu posso ofender o meu irmão se eu sei que eu estou na presença da divindade porque ele está dentro de mim e que ali também habita a presença da divindade Jesus continua agradece ao pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora teu esposo não te compreende a alma sensível compreender te há um dia porque é assim com a gente a gente também hoje a maioria de nós não compreende a mensagem de Jesus e quando compreendemos às vezes é muito no nível racional pouco no nível emocional e na vivência do dia a dia então todos nós temos um pouco de cusa dentro de nós todos nós compreender tirar um dia leviano e indiferente ama-o mesmo assim ama o outro como ele é santo agostinho tem um pensamento que diz amar é deixar que o outro seja que possamos amar o que o outro é como ele é como ele dá conta porque nós também amamos como nós damos conta gostaria eu muito de amar como Jesus amou mas eu não estou nem no dedinho mindinho a unha do dedinho mindinho de Jesus nesse amor mas é pra lá que eu estou me dirigindo não te acharias diz Jesus não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa o acaso não existe nós acreditamos nisso é uma pergunta nós acreditamos verdadeiramente que o pai está com as rédeas de todo o controle da humanidade do universo ou será que nós queremos ser os justiceiros nas redes sociais ou na vida de relação fazendo com que nós tomássemos uma posição de justiceiros aqui na terra ou de representantes da lei de Deus aqui na terra nós não somos representantes de Deus aqui na terra ah mas o mundo está em ruína você é omissa só seria omissa se a gente não vivesse a mensagem de Deus das suas leis de Jesus então será que nós acreditamos verdadeiramente que o acaso não existe há um pensamento que diz há injustiças sociais mas não há injustiçados vocês querem que eu repita há injustiças sociais mas não há injustiçados se Deus permitisse uma só injustiça que fosse aqui na terra Deus seria soberanamente justo e misericordioso pergunta que eu faço a vocês seria? não então se alguma coisa acontece que a meus olhos parece injusto com certeza não deve ser obrigado eu é que com meus olhos com a minha visão não consigo ter abrangência a profundidade a capacidade de entender e quem me garante que aquele que está ali que eu estou dizendo que está sofrendo a injustiça porque eu acho que é ele não está tendo só oportunidade de se quitar com a lei de Deus quem pode garantir quem pode garantir é a razão se Deus permitisse a injustiça Deus não seria justo a doutrina dos espíritos nos ensina a refletir a doutrina dos espíritos nos ensina que nós devemos buscar a causa das coisas e o sofrimento está lá no evangelho segundo o espiritismo capítulo 5 há duas causas do sofrimento uma é passada e a outra é do comportamento atual se aquela pessoa que está passando aquilo ali ela não fez naquele instante algo por merecer então aonde é que está essa causa no passado por isso que o evangelho precisa ser vivido então vou repetir Jesus não te acharias ligada a ele acusa né Joana não estaria ligada a coisa se não houvesse para isso uma razão justa porque o acaso não existe então aquelas duas almas que parecem tão antagônicas entre si uma suave espiritualizada outra materialista e gananciosa estão ligadas não é pelo acaso mas são por leis cárnicas servindo com amorosa dedicação estarás cumprindo a vontade de Deus olha só o que ele está pedindo a Joana ama esse homem incondicionalmente e segue teu caminho difícil para a maioria de nós difícil para a maioria de nós e nós não estamos julgando aqueles que não puderam cumprir com as suas funções matrimoniais porque a gente vai se não tiver tempo essa manhã recorrer a uma literatura de Emmanuel que fala sobre os casamentos tá bom só para apaziguar os corações mestre diz Joana vossa palavra me alivia o espírito atormentado entretanto sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente de meu lar natural todos nós já vivemos isso não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios Joana pergunta você não acha melhor eu impor os princípios ao meu marido falar dos seus ensinamentos e impor a ele quando eu imponho alguma coisa a alguém qual o nome disso qual o nome do sentimento que está me impelindo violência eu estou violentando uma consciência Deus nos violenta e ela está perguntando isso vamos lá vamos ver a resposta de Jesus agindo assim diz Joana não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino ela pergunta a Jesus vamos ver a resposta de Jesus vamos ver vamos ver não né eu concordo com você vamos lá vamos ver em parte vamos lá vamos ver a resposta de Jesus quanto a imposição das ideias continuou Jesus acentuando a importância de suas palavras por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra por que era fácil a terra está cheia de tirania está cheia de astúcia não está por que que Deus não vai lá e resolve isso de uma vez só será que ele não tem poder ele tem ou não tem poder para isso tem mas por que que ele não resolve assim essa é a pergunta que eu quero fazer a vocês por que porque Deus espera o nosso tempo espera a nossa maturidade Deus na sua misericórdia vai dando chance para a gente desenvolver o amor o amor que está escrito lá no evangelho segundo o espiritismo numa mensagem em lei de amor pelo espírito Lázaro que diz mais ou menos assim vou tentar dizer no início éramos somente extintos quanto mais corrompidos e avançados sensações quanto mais instruídos e depurados sentimentos então no início nosso amor era extinto era violência depois o nosso amor ficou astuto o amor de barganha só te amo se você for isso aquilo aquilo outro fizer isso aquilo aquilo outro e finalmente nasce o amor sentimento que é o amor sem condições Deus vai aguardando que aos poucos a gente possa se conscientizar de que suas leis são amorosas mostrando assim para nós que assim como ele nos ama incondicionalmente nos ama como nós somos nós temos que aprender a amar o outro como ele é e aí continua Jesus a resposta que ele deu era que a gente não queria eu entendo por que não fulmina com um raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras das guerras por que? ele poderia fazer isso mas aí eu vou voltar ao pensamento que eu falei antes há injustiças sociais mas não há injustiçados temos as guerras as guerras não foram fomentadas por Deus nem pelas suas leis mas Deus deixa que elas aconteçam a partir do momento em que tenha algo que justifique aquilo uma causa uma semeadura da nossa parte feita de forma errada e aí vai sofrer com a guerra aqueles que tem o telhado de vidro ou seja com aqueles que plantaram maus semelhantes aos que a guerra produzem e aí vocês deveriam estar me fazendo a pergunta quando é que nós vamos acabar com as guerras no mundo? quando? quando nós pararmos de doer aceitarmos as leis de Deus e vivê-las para nós não tentando corrigir o próximo a qualquer preço e a qualquer custo difícil não é? porque isso é entregar aquele que tem poder para exercer esse poder na sociedade quem é? Deus vamos lá vamos continuar deixa eu ver onde que eu parei vamos lá Joana o apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção ser fiel a Deus amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho então ele não pede a ela para amar como marido mas como um filho rebelde que a vida colocou no seu caminho volta ao lar e ama o teu companheiro com material divino porque ela agora tem material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida sabedoria e amor os anos passaram cusam o intendente enriqueceu fez dívida se aborreceu com as questões políticas o que não podia ser diferente porque aquele que planta vento vai colher tempestades não é como se uma pessoa que serve a dois senhores pode estar plantando um futuro feliz e através de tantos problemas ele adoece e desencarna cheia de alegria sincera a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material dedicou-se aos filhos de outras mães ocupou-se com os mais subalternos a fazeres domésticos para que seu filho tivesse o pão então ela tinha um filho então ela abandonou a riqueza a nobreza material olha que desapego desapegou-se a vida inteira dentro de um relacionamento difícil desapegou-se das coisas materiais no ano 68 quando as perseguições ao cristianismo iam intensas vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era seu filho abjura exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio antigo antigo a discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas como os verdugos são cruéis não podendo atingi-la o que pensou ele atinge o filho que também estava preso ao poste e aí o filho dela preso ao poste como ela também estava diz repudie a Jesus minha mãe não vês que nos perdemos abjura por mim que sou seu filho pela primeira vez dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas as rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retalham o coração abjura abjura diz o verdugo diz o filho desculpa cala-te meu filho Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício saibamos sofrer na hora dolorosa porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso os algozes da marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira e aí diz assim o carrasco o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer e Joana responde a velha discípula concentrando a sua capacidade de resistência teve ainda forças para murmurar não apenas a morrer mas também a vos amar nesse instante sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível tem bom ânimo Joana eu aqui estou e ela partiu o ponto central dessa narrativa são sobre os relacionamentos e sobre a fé gente relação basta duas pessoas estar juntas que já tem conflito independente de relação conjugal ajuntou duas pessoas os conflitos vem nós por sermos muito egóicos a gente não aceita ser contrariado não aceita ser corrigido não aceita que errou nós somos assim ainda incapazes que somos por sermos muito orgulhosos e egoístas queremos consertar o mundo e as pessoas se esquecendo que o único conserto que a gente pode fazer neste mundo é de nós mesmos e aí passamos uma reencarnação inteira perdendo tempo perdendo tempo porque o tempo agora é valiosíssimo valiosíssimo nós sabemos pelas escrituras pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que esse planeta está em transição deixará de ser planeta de provas e expiações para a regeneração e apesar de sabermos isso sabemos isso de uma forma às vezes muito racional se o planeta vai deixar de ser provas e expiações para a regeneração está lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo há muitas moradas na casa de meu pai que vai falar para nós que esse é o capítulo 3 que um planeta de regeneração que é o mundo transitório não comporta mais expiações só provações a hora é agora de aproveitarmos para nos reconciliarmos com aqueles que estão a caminho a hora é agora lembra da mensagem qual o conceito de caridade é agora o único momento é 153 o único momento em que o Espírito pode agir é agora porque o passado já foi e o futuro se constrói no agora o único momento que tem a gente joga fora joga fora de aproveitar as oportunidades para repararmos qual é o título? conceito de salvação conceito de salvação desculpa deixa isso precisa de então vivemos com pessoas difíceis não precisam me responder a grande maioria de nós vive se não é no casamento é um filho se não é no filho é no trabalho se não é aqui é ali enfim é alguém da família mas as pessoas difíceis foram colocadas em nossa vida elas deveriam ser intituladas por nós de verdadeiros mestres porque se nós aprendermos com elas a termos paciência a sermos caridosos a sermos misericordiosos a sermos brandos e pacíficos vamos estar operando as transformações que precisamos para ir para o planeta de regeneração e para contribuirmos para a sociedade num planeta mais evoluído pacífico amoroso e feliz então o ponto central dessa narrativa são os relacionamentos e a fé essa mulher teve tanta fé que ela deixou que seu filho também fosse martirizado acreditando que Deus sabe o que faz porque ela disse Jesus que era puro não merecia sofrer e foi até o final para exemplificar por todos nós quem somos nós imperfeito que somos para querermos vantagens aceita tua cruz e carrega ela é mais ou menos isso o ponto central como eu disse são os relacionamentos e é claro foi o relacionamento conjugal na questão 695 do livro dos espíritos Kardec pergunta sobre o casamento sobre a união permanente em dois seres o que a espiritualidade pensa sobre isso e a resposta é um progresso na marcha da humanidade por que deveria ser a pergunta que a gente faz quando lê isso aqui por que representa um progresso da marcha na humanidade os casamentos porque a gente não está mais vagando emocionalmente nem oscilando emocionalmente hoje a gente vive tempos de usura vivemos tempos de usura nós estamos nas prateleiras para sermos comercializados como qualquer outra coisa os relacionamentos tem pouca durabilidade com todo respeito aos mais novos mas hoje a maioria das pessoas mais novas não desejam casar e maioria não deseja casar não é por uma questão de missão ou qualquer outra coisa nesse sentido mas é porque quer gozar a vida então sem ter longas em cima disso representa um marco muito importante de maturidade emocional e espiritual para nós podermos viver estreitamente ligados a uma outra pessoa e nos superarmos através dessa convivência porque não é para superar o outro é para nos superar um livro que eu gosto muito que foi que é intitulado Estudando a Mediunidade de Martins Peralva capítulo 18 intitulado Espiritismo e Lá Martins Peralva classifica os casamentos em cinco grupos primeiro acidentais provacionais sacrificiais afins e transcendentes vamos ver as classificações acidentais encontros de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual tá foi acidental mas se aproximaram por acaso ou por afinidade provacionais reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos sacrificiais reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-las ai de nós se não fosse aqueles que estão mais à frente se não olhássemos para nós que estamos na retaguarda em relação a eles casamentos afins são os mais difíceis da gente ver nesse nosso planetinho reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos esse é o mais difícil de vermos transcendentes mais difícil ainda almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais mais difícil ainda de ver esses tipos de casamentos aqui na terra Joana de Anjos num livro que eu gosto muito intitulado amor imbatível amor que só o amor mesmo para ser imbatível no capítulo 6 ela diz assim sobre o casamento e o companheirismo aliás o casamento deveria ser uma relação de companheirismo porque a gente sabe que o fogo da paixão no máximo em 10 anos ele é consumido é o que nos aproxima o que nos faz casar mas depois ele é consumido deveria nesse período ser construído a amizade para que ele pudesse ir em frente quando é possível vamos lá mais do que um ato social ou religioso conforme estabelece algumas doutrinas ancestrais vinculadas a dogmas e a ortodoxia o casamento consolida os vínculos do amor natural e responsável que se volta para a construção da família em admirável célula básica da humanidade a família é a célula básica da humanidade ela é é na família quando a gente tem família ali a gente aprende a construir um sentimento de amor familiar para depois poder um dia verdadeiramente através das leis da reencarnação que a gente vai reencarnando às vezes em outras famílias a gente sentir verdadeiramente que nós somos irmãos não sei se vocês já pararam para pensar nisso eu vou pular um pouquinho deixe-me ver aqui vamos lá num livro vida e sexo num capítulo intitulado o divórcio porque eu também quero levar consolo aos que se divorciaram porque a gente não está aqui para julgar ninguém 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 a doutrina dos espíritos não julga ninguém não julga Emmanuel diz assim o divórcio é admissível em situações de grave conflito casamento que só está mais conflitado do que qualquer outra coisa que já passou do desrespeito há muito tempo nas quais a separação legal assume a condição de mal menor em confronto com opções potencialmente mais graves que projetam ameaçadoras tragédias e aflições imprevistas então num ponto que um casamento é mais desrespeitoso é mais infração de lei do que viver a lei é melhor que as duas almas dê uma parada e diga vamos parar aqui enquanto a gente ainda pode olhar e se respeitar a gente recomeça depois de outra forma em outro momento então ele diz continuando em graves projetos ameaçadoras tragédias e aflições previsíveis como suicídios assassinatos e conflito outros que destroem famílias e acarretam novos e pesados compromissos em vez de resolver os que já vieram do passado por alterança então por isso que a gente não pode julgar nada ninguém eu lá sei se aquele casamento não terminou porque já estava indo na contramão das leis de Deus então quem sonhou para julgar o casamento das pessoas que se divorciaram nós não estamos aqui para isso nós estamos aqui mostrando que enquanto há possibilidade de manter algo vivo que se faça mas que a gente tenha responsabilidade de entender também se não puder para terminar quase vou contar uma história que alguns já conhecem havia um casal que havia sido convidado para um jantar e eles já estavam atrasados e naquele tempo não tinha GPS eles saíram de carro e o marido falou assim dá uma olhada aí no mapa se eu tenho que virar aqui na próxima rua para a direita ou para a esquerda a mulher olhou e falou assim é para a direita ele olhou e falou assim não tenho certeza absoluta ele já estava irritado eu tenho certeza absoluta que é para a esquerda e virou quando ele virou para a esquerda ele viu que não era e que ele teria que dar uma volta imensa até encontrar o retorno e aí ele pensou assim já estava atrasado piorou a situação enquanto ele estava perfazendo o caminho que ele tinha tomado a decisão errada ele virou para a esposa e falou assim meu bem por que se você sabia que eu estava errado por que você não insistiu um pouco mais e se sobrepôs a minha autoridade aí ela disse entre ser feliz e ter razão eu prefiro ser feliz aí vocês pensam para terminar ainda tem uns minutinhos Rubem Alves eu gosto muito ele tem um texto falando sobre relacionamentos ele compara o casamento alguns casamentos a tênis e a outro frescobol tem casamentos que são igual a tênis e outros igual a frescobol tênis eu não sei se vocês sabem que é um jogo competitivo é um jogo altamente competitivo no tênis a pessoa faz de tudo para quê? para ver se o outro erra o lance porque errando ele vai o quê? ganhar vai ganhar se eu jogo a bola para você você erra eu ganhei ponto para mim então a gente joga a bola o pior possível para o outro para ver se o outro ele erra e aí eu vou ganhar mas o frescobol não sei se vocês sabem é um jogo que a gente faz de tudo para não terminar é muito jogado em praia então você joga a bola bem direitinho para o outro porque o jogo é para nunca a bolinha parar de quicar para lá e para cá nunca parar nunca parar nunca parar não sei que alguém queira parar mas para ficar para perdurar esse jogo o maior tempo possível então ele diz que tem casamentos assim uns são tênis e outro frescobol ele fala assim mas há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis ficam à espera do momento certo para cortada tênis é assim recebe o sonho do outro para destruí-lo e arrebatá-lo como bolha de sabão o que busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento aqui quem ganha sempre perde então na verdade o casamento tênis na verdade ninguém ganha mas há uma ilusão de que alguém ganhou já o frescobol é diferente o sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado pois se sabe que o seu sonho é coisa delicada do coração o bom ouvinte é aquele que ao falar abre o espaço para que as bolhas de sabão do outro voem livres ninguém ganha para que os dois ganhem e se deseja então que o outro viva sempre eternamente para que o jogo nunca tenha fim então qual é o tipo de casamento que a gente está cultivando qual o tipo de relação na vida do dia a dia agora relação familiar relação pais e filhos de irmãos de sei lá o que qual a relação que a gente está buscando é a relação tênis ou a relação frescobol para a nossa vida então é hora da gente criar um amadurecimento que saibamos servir a Deus onde nós fomos chamados como Joana de Cusa soube servir a Deus onde ela foi chamada não importando se esse chamamento nós vamos ficar no anonimato ou não porque isso não é importante não é importante e aí eu deixo uma pergunta para vocês onde foi que Jesus te pediu para servir onde foi que Jesus te pediu para servir um bom dia para todos muita paz muito amor no coração de todos obrigado